Ae! Apareceu. Tá, então na última parte a gente tava aqui se aproximando com o Sartorael na Fossa Infernal, né? Porque a gente finalmente tá chegando aqui pra dar o contra-ataque supremo na galera. Então agora vai ter uma batalha bem chatinha pra atacar a Fossa Infernal aqui. Então vamo lá, já destruí essa galera aqui que eu não aguento mais esse game mexendo o saco. Eu quero chutar eles do mapa, é só isso. Talvez eu tenha conseguido transformar eles em vassalo. Mas não seria muito útil esse game de vassalo, se bem que ele não se preocupa com a corrupção do caos, né? Daria pra deixar eles de vassalo. Ainda mais o Clomofoso pra fazer uns experimentos de monstros, né gente? É, acho que eu vou transformar vocês em vassalos. Eu só preciso checar se vocês tem só essa cidade. Mas eu tenho quase certeza que vocês tem praga ainda, então não vai dar certo. Não é? Exato, eles tem praga ainda. Então deixa quieto. Vamos só atacar fogo mesmo. Então vocês espera aqui. A gente vai quebrar esse portão aqui. Rapid 10. Ahn, vamo mandar vocês primeiro. A gente vai tomar bastante relâmpago dimensional, né? Massa, a Spartan. Opa, não era pra fazer isso. O que? O que? O que? O que? Essa torre vai estar machucando horrores, meu amigo. Já posso até sentir, antes de despausar o jogo, o quão de dano que ela vai dar. Tá, a gente vai chutar os engenheiros de homologista rapidez. Tem globardeiros ali em cima, né? Vamos subir aqui. Vocês também, vocês também, que é pra sair do alcance da segunda torre deles ali. Vambora, time! Traga as escolas para a torre de Khorne! Corre! Escolhe! Escolhe! Segura aí, campeões! Segura aí que já estamos chegando. Só precisamos jogar os nossos escolhidos ali na muralha e acabou essa festa. Não tem nada que eles possam colocar na muralha que segura esse meu bonde aqui. Vambora! Sobe lá! Vambora! Sobe lá! Entendo! Eu fiquei aqui, Rafa! Boa tarde! Vambora! Tome! Que que tem aqui? E se é que meus campeões pênaltis são um gol de base? Achei que vocês aguentariam o trânsito com um pouquinho, velho. Eu tô com um coligio de alabarda aqui na frente. Cadê minha magia na muralha, velho? Tá foda aqui o Dami. Foi, 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 foi. Nossa, agora acabou tudo pra eles. Meu Deus. Dois turbilhão, pedra, magia do metal, vambora. Nossa, agora eles tomaram muito dano. Quebrou o portão, entrou. É que esse mesmo coligio aqui apanhou, velho. Parceiro. É que esse é o morro da Praia de Censários. É, torre. Não faça isso, meu amiguinho. Não, não. Tem um ataque, a gente quer. Não saiba. 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 Toma magia, pega fogo Nossa, a bobeira solta bem em cima da caveira Nossa, apenas F Ela tá bem em cima da caveira Derreteu Esse cara também, derreteu Em cima da caveira Meu amigo, essa magia Os cara tá em cima Toma mais um trubilhão aí Eu adoro essa forma Eu adoro essa magia É muito legal ver isso acontecendo Assim, não é legal quando você tá enfrentando Porque eu já passei por isso na campanha do Hungrim Mas é muito legal quando eu tava pra você Esse negócio O trânsito aqui infelizmente é horrível O trânsito aqui infelizmente é horrível Quase todo o nosso exército já está com as bênçãos de tigrante aqui, hein? É, vai ficar maravilhoso! E outra combinação que virou história! Queima aí, meu irmão! Mas por enquanto está full tizente mesmo, rapaz. Essa é a intenção. Só não coloquei os Guerreiros do Caos porque achei bem tizente e horrível, mas a dos escolhidos é maravilhosa. E aí, a última mobilização caiu. Deve ter algumas pragas tempestuosas aqui agora, não? Pior que não, só tem um monte da praga. E o Gru Roedor. E o Gru Roedor. Já que só tem o Gru Roedor, vamos entregar com os outros escolhidos de alabarda. Estou muito bom. Esse aqui tem magia ainda! Esse aqui já soltou as duas dele. No caso de detenção, Guido. Está escutado! A qualquer momento deve cair aqui mais um. É, isso ai. Será que ativou lá atrás, o quê se está aqui na frente? Ah, tá bom. Então você que está machucado, ainda assim subiu um monte de incensário aqui em cima. Vem pra cá você. Quei Chavoso, boa tarde. Nos guerreiros do caos eles se transformam em autoridade, tipo, um guerreiro do caos de escudo vira um saúrio dos homens lagarto. Um cavaleiro do caos vira um cavaleiro do grau, eu não achei legal isso aí, que não muda nada além disso, a aparência. E é muito mais legal ser um guerreiro do caos que um saúrio, né, quando você está jogando de guerreiro do caos. Então é isso. Beleza, aqui eu vou devastar. A mole da sorte, dizem que aqueles que portam a mole da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente, resistência física é mais 7%. Exterminador, sou o senhor desse deserto onde minha palavra é lei, eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra. Devastou vários povoados, tempo de resistência de cerco do inimigo, menos 3%. Eu não gosto de ficar segurando o cerco, então esse atributo pra mim, tanto faz. Se a gente vier pra cá em direção a praga, deve ter alguém esperando o zoom ali com certeza. Aqui eu melhorei a parada, né, agora eu posso melhorar esse aqui, pra gente pegar aqui as demonetes de Slanesh, que são antifantaria, bem interessante. Então vamos melhorar esse aqui, vou deixar açúcar, mas não tem parada aí por enquanto. Aqui eu até posso construir também esse aqui dos demônios pra liberar depois os de Corning, que provavelmente vou colocar no do zoom aqui. Acho que dá pra fazer... é, mas não é o level 4? Ah, é que aqui é o level 3 que vai construir ainda. Eu acho que deve estar mais fácil bater nos scaven do que bater... Inquis leve, né, velho? Eu vou vir pra cá com o zoom. Esse exército aqui tá... um pouquinho tenso. Vamos ficar um pouquinho mais perto. Eu acho que a gente bate nesse exército aqui, mano. Se bem que eles tem dois. Se eles tem dois aí... Dois não dá. Deixa que o Sartoriel mata, velho. A galera tá com muito full stack, cara. Ahn... As Rikis... Já tem transmutação final desde o começo? Caramba! Então põe a transmutação final. Passaralha aqui é... Carabo, velho. Esse regimento enumado aqui das espadas do caos eu acho que eu vou deixar pra você. Só pra você ter um... Uma força no exército ainda. Então acho que é nesse exército que eu podia recrutar herói. Então aqui... Feiticeira do caos... Feiticeira do fogo... Esplendor diabólico agressivo. Vou botar o agressivo. Ah, e aqui vai ser o Ifrit... Ressurgido da cinza. Ih, não cabe, pera. Ifrit... Ressurgido... Das cinzas. Aí. Aqui... Pode colocar... Uma caveira mesmo. Se for lançada é boa. Exatamente. E o Ifrit Fênix. Eu fiquei triste porque não apareceu pra recrutar o... O herói do caos aqui que aparece aqui, ó. Esse... É, minha câmera tá em cima. Mas esse aqui que eu mostro em cima neste momento é Exalted Deathbringer. Acho que eu consigo mostrar ele aqui. Esse daqui, ó. Ele não tá aparecendo pra recrutar. Eu até mandei na página do cara do mod lá, mas... Nada. Tá aparecendo o dos anéis do caos, aparece o do herói glorificado, mas não aparece o... De cor, né? Então... Fazer o que, né? O que a gente pode colocar pra você agora, Sartorael? Eu... Eu tinha que colocar objetos nos exércitos, né? Que... Pra você dar bônus pra eles. Se bem que eu nem sei se eu vou querer usar objetos, viu? Basilisco... Os anéis do caos eu vou tentar evitar de usar eles, porque... É... Outra campanha... Eu realmente não quero misturar as paradas, né? Herói até peguei ali o herói maguinho que eu ganhei. Mas... As unidades eu não vou nem tocar, velho. Provavelmente. Tranquilo, Ifrit. Vai lá, mano. Tá, a gente tem mais caveira pra gastar aqui, então... Gastei mais um escolhido. Marca de Tzente. Provavelmente os outros dois escolhidos ali eu vou ter que colocar por cavalaria, então nem vou colocar a marca neles. Lá se vai meu... Vassalur some, hein? Queria muito que ele batesse neles, mas acho muito difícil ele ganhar no Malekith. Caralho! Caraca! Eu tô surpreso! É sério que você vai atacar o Sartorail? Ah, emboscado. Que coisa chata, hein? Seria uma pena se tivesse imagem em área. Vambora passar a área. Tamo com visita aí, mano. Os reforços é só a skin escrava, pelo que eu vi. Peraí, cadê meu mouse? É sério? Não é possível que você venha me atacar com isso, mano. Tá, quem que tá aqui na frente? Certo. Para vocês. Aqui atrás. Deve ter gente escondida, não é possível. É a quantidade mesmo, porque o segundo exército só tem esquema escrava Não sei o que ele vem que tem que atacar o Sartorael Se fosse tudo isso aqui nas ordens do Zoom, talvez até dava Mas o ataque é escolhido? O que é isso? O que é isso? Jesus! O que é isso? O que é isso? Para o caos! Ordens... correndo! O caos correto! Caos vc! Vem para cá que o negócio vai estar mais saindo desse lado aqui agora. De que torne-lo? Vem para cá. Oh, Fox. Enfim! Arquirem! Atenção! Ei, isso! Não, não. Vem para lá! atirando. Os escolhidos para os skates foram escolhidos para morrer pelos vistos, é? Então... Eu não entendi. Assim, em uma escala de skates está certo colocar as equipes de arma que atacam de perto do lado da formação, mas não só elas, tem que ter gente para segurar. Agora! Me segue aí, Ratayada! Me segue aí mesmo, fica seguindo. Já era, virou churrasco. Ei, Sr. Torel, terminou de perseguir já? Vem pra cá. Ei, mais uma, Ratayada. Vem para a glória! As escolhas! Mantenham eles! Correndo, como o mestre pediu! Como o mestre pediu! É muito estranho, é uma caveira flomegente que fica parada, mas é muito legal! Ela ficar parada é basicamente para eu mostrar assim... Olha como o tizente é foda, velho! Que a magia vai ficar parada, abençoando os caras! Que a magia vai ficar parada, abençoando os caras! Olhe o barremote! Olha o barremote vindo aí! Esse aqui vai virar pó, mano! Ele ainda vai dar charge nos minhas alabardas! Genial! Você escolheu o melhor lugar para dar investida, cara! Parabéns! Ok, chega de brincadeiras! Vem! Leo! Osoros! Losoros! Osoros! 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 They will succumb! Rani, the world will scream! The world will scream! We are back to this! The world will scream! I am the god! This great adventure is many, glory! Move forward! Yes! Of course! Tem um solzinho bacana. Imagina um full stack de heróis com bênção de T-Zente. Mas não dá pra você buffar os heróis. E mesmo se desse, as bênçãos são diferentes dos escolhidos. Ah sim, se desse, ia ser extremamente roubado. Porque o herói sempre vai estar no meio das unidades, né? O herói é a magia no meio das unidades. Vai dar dano pra caramba. Agora vai ter a parte mais difícil da batalha. Dois exércitos que iam escravos. Chega com medo só de pensar em enfrentar eles. Nossa, como você é feio, berremote. Churrasquinho de rato, meu! E aí, João. Boa tarde, beleza. Feliz Natal. Você não apareceu aí na live que eu fiz de madrugada. Então, Feliz Natal agora. O que tem aqui atrás? Doidores noturnos? Nossa, por que eles estão tão longe? Eles são tipo, um dos mais rápidos que tem ali. Eu tive um sorvete que derreteu pra caralho agora. Churrasquinho, nós vamos apanhar a eles! Ruinando... Vamos rápido! Meu Deus tem em não perdão! O que? O meu Deus tem o seu desejo! Äh. O que? Ela é o Deus do de caos. Estou muito surpreso com esses skins escravos que estão até agora querendo brigar. 3.000 skins escravos. 3.000 skins encarnados 3.000 skins escravos de âmbito luffo. 4.000 skins escravos de âmbito luffo. 4.000 skins escravos de âmbito luffo. Uma das coisas não são contas. 5.000 skins escravos de âmbito. Precisa ver porque tem um lá atrás. Derrete! Skinscrawl! Nossa, tem muito Skinscrawl aqui! Top 10 exército para brigar comigo! Diverta os seus escolhidos! Chosen! Obliterate them! Move on! Tremble, mortals! Kill, maim, nerd! Save every mortal! Chosen! Stop to destroy them! Kill, maim, nerd! Como assim? Um exército de Skinscrawl não consegue bater em escolhidos? Gaze 1, boa tarde! Tô ligado, fiz uma live tarde mesmo. Mas eu não queria não deixar de vir aqui. Quer dizer, eu não quis deixar de vir aqui. Para dar Feliz Natal e aproveitar para jogar um pouquinho depois da ceia, né? Buxim cheio, nem consegui dormir nem fudendo. Tete, vim! Tato! A Cabeça de Skinscrawl! Carrega seus filhos! Tato! 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 Dois cruéis Cada um consegue um ai porque se fugir mais de vez deles mais rápido ele desiste Senão vou ter que seguir 47 grandes corredores no turno O general dele esta nas ultimas Só mais um tap e ele cai Senão, move rápido Escutei o som de uma caveira saindo Pena que não estava no meio de nenhuma unidade Ih, esse aqui torrou Esse torrou Toma a benção de tizente ai meu querido Vocês não podem se mexer quando solta sua magia? Hummm Será que é isso? Meus cachorros não aguentaram que é muito projético em cima deles Tudo bem amiguinhos É, não pode se mexer É, é um nerf bom, já que a magia fica parada se você pudesse se mexer você ia poder acertar muito mais inimigos Então é um nerf considerado para essa magia Mas quando ela acerta é muito bom Beleza, esses foram os ultimos exércitos do clã balfuso Beleza, vamos matar os prisioneiros Os prisioneiros Nossa, porque o FPS caiu tanto na passagem de turno Agora voltou Que bagulho é doido O Maremburgo foi destruído, então o Império... O Império está ganhando a guerra Onde está o Almeer? A CIDADE Filho Onde está a 제가? Onde está o Almeer? Meu FPS ficou inexistente na passagem de turno por algum motivo O bug tá em 20, o que tá acontecendo? FPS da live Ele tá baixando alguma coisa que eu não tô sabendo FPS da live Sra. Lidado desbloqueado, a Ecol de Helbras Normalmente eu não vou usar você, meu querido A Ecol de Helbras, campeão antizente, tem um dom em comum Que é conhecido como o Sopro da Vida Onde a Ecol de anda, a grama verde brota e as flores do campo florescem Quando ele caminha sobre as areias do deserto e rochas pedregosas A terra ganha vida quando ele passa Os seres vivos que ele toca se fortalecem Criaturas que estão à beira da morte são reanimadas ao seu toque Pois esse é o poder do Sopro da Vida Seu toque é tão indiscriminado quanto potente Atrás dele ele deixa um rastro de nova vida E tudo que toca é afetado Golpo selvagem, todo mundo ganha investida Deixa eu checar um negócio aqui Tô achando estranho A parada do FPS estar instável O que tá acontecendo? Que aqui tá tudo certo Se eu tirar o V5 fica pior Né? É, vai ficar 34, vai ficar 36 Tá estranho Até parece que meu PC piorou sozinho, né velho Tipo, sempre joguei Warhammer Live Sem problema na Live What the fuck, galera Árvores, sombras, tá em alta Vou achar pra média Sombra pesa bastante Só quero jogar Warhammer, cara Mesmo que o jogo esteja gráfico de Minecraft Porque sei lá o que tá acontecendo Deu uma melhoradinha Deixar a sombra no médio De buenas Ganhamos alguma bandeira aí Marca de Corne Da Frenesi É aparentemente Frenesi Então coloca pra um salteador Que é as coisas que eu tenho só Os portadores da marca de Corne São consumidos por uma raiva violenta E a necessidade constante De derramar o sangue dos inimigos Acontece Eu não sei se tem algum exército Da Tizarim Katarim Bukha aqui Mas Vamos descendo ali pra Kislevi Pra Zavastra mais especificamente Aqui Põe esse piche de Beiragueiros do caos Passaralho Vamos melhorar seus escolhidos ainda mais Esse daqui Legião da Perdição As legiões marcham Sob o olhar indecifrável Do senhor Ansiosa para matar E temendo sua fúria Força da arma Mais de 12% Ataque de Corpo a Corpo Ataque de Corpo a Corpo Mais 5 Resistência magia Mais 15% Para os escolhidos Level 7 ou superior Deixar ele só um pouquinho Mais tanque Não sei onde é que esse cara tá querendo ir Varnição ali é boa Talvez não segure o exército do Valmir Mas Ele não vai ganhar nada Pegando aquela região ali Então eu vou vir pra Volksgrad Com o Azarik 3, 6 Aí com esse aqui vai ficar 8 Dá pra melhorar esse aqui Dá pra trocar esses dois aqui Pega do dano perforante Aqui a gente pode recrutar agora as demonetes de Lanash 193 de manutenção Vamos pegar 3 pra começar As coisas lindas aqui Um exército full aqui de Ostermark Pode ser preocupante Minha magia é sua Você quer virar meu avassado? Não quer né? Que pena pra você então O Ague fracassou Reinos fronteriços foram destruídos Aí é uma coisa que não acontece sempre Quem que tá atacando ali? Não dá pra ver Nossa tem 3x da classe aqui Esse cara deve estar sem ter o que fazer no Vords Vamos lá tentar Defender aqui Mas não tem muita esperança não Ok Cachorrada Acho que é bom a gente tentar matar esses erros primeiro É o Correio aqui na sua carruagem Leões? É Estilosão Tem leões da guerra da crassa ali Eu não vou conseguir bater neles eu acho Vamos ver o que a gente faz Para o que a gente faz Eu vou ficar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente mandava um passaralho lá na Kisleia pra dar uma força, porque a situação estava tensa lá já. Se a gente perder território aqui depois a gente volta pra tomar. A parte triste eu provavelmente vou perder vassalos se a gente perder essa guerra aqui, por causa desses exércitos da Krasia que estão em Norsk. Mas eles vão tomar atenção pra qualquer lugar que eles for, então eu espero que eles cheguem bem fracos nos lugares. Mestre Guerre da Sombra, né? Bem chatinha! É hora de despojar! É hora de despojar! É hora de despojar! Lá! 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 Chegou outro Leão da Guerra da Krasia ali... Esse aqui não vai dar pra defender não, né? Lá! 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 O mundo vai gritar! O mundo vai gritar! As pessoas se abençoem! Não me arrependo! O mundo vai gritar! Os caras estão na hora, você irá gritar! Que problema! Não! Ainda não... O que? O que você está no final? O que é que você está no final? Você está no final? Veja o desejo do deus! Exaltado héroe, não se desmeteu o pé! Vem vocês! É hora de destruir! Vem vocês tentando perfurante melhor! Vem pra cá! Trolls! Esmaga essa águia aqui! Vamos causar o máximo de dano que a gente conseguir aqui! Essa é a galera! E aí Kalash! Boa tarde! Beleza! O Loken Stringer é o predileto! Que isso cara! Não sei se você está dizendo, né? Quem sou eu para refutar? Vai fugir 3 leão ali, não vou alcançar a egress! Mas o bicho é muito rápido! Você venceu essa! Corre e eu torça para não voltar aqui tão cedo! Você está bem longe de casa para recrutar também! Vai virar meu super completo se mostrar a mão de lixo? É! Já mandaram aí o comando! Não! Não! Veja a luta! Não! E vamos de base! Só apreciar aqui a... A luta já que a gente perdeu! Esse molde das bandeiras é um toque velho, muito belo, muito legal buscar segura as bandeiras estandartes na batalha velho Prime do mês que vem é teu? Pô cara, muito obrigado velho, qualquer apoio é muito bem vindo Inclusive se alguém quiser comprar presente natal Parabéns, Crassia você pegou uma cidade de Norsk, agora o que você vai fazer com isso? Não sei Imaginei que ele ia querer te atacar, mas isso aqui tá bem igual, igual velho Um quesito de qualidade, então vamos lá brincar com Ostermark E aí fica aqui vocês Está na hora de chutar umas bundas imperiais Está na hora de chutar umas bundas imperiais Ah! Kill them all! Get them! What? Quick! Marona Horseman! Marona Horseman! Marona Horseman! All will be held! Get them all! Marona Horseman! Guard! Faster! We want their eyes! Me s revenge! My goblin is calm! I can't find something to escape! S Vors! As pyrims fugitivem Tens hum e pedra Marona Horseman! Não há nada a ser feito agora, amigos! Nossa, esse arqueiro ali evaporou! Barsal! Traga-nos para o Zool! Para o Chaos! Tremble mortal! Pena que não é o Sr. Lendara de Oster Mark está aqui. O Zool ganharia o atributo dele. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ação de um alimento! Ação de um alimento! Traga-nos para o Carnage! Deixe os palcos! Os carregadores! Ação de um alimento! Traga-nos! Ação de um alimento! Ok, 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 esse foi... Agora eu cerca esse aqui também... Espera... Vocês irem para cá, cerca aqui o meu... Os deus escuros me mandaram! Eles vão se torcer! A Criação! A Criação! A Criação! A Criação! Os deus escuros! A Criação! É isso que os deus escuros foram! Os deus escuros me mandaram! Agora vamos para cá! Agora vamos para cá! Não! Não! Vemos que o Zuno está muito bem pela cara dele... Ele está muito bem já que ele segue Nurgle, né? Ele está muito bem! Eu vou destruí-los! 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 A Criação! A Criação! Eu acho que você tomou uma lança nas costas! É! Está bem para caralho, né? Passou um creminho na cara para dar uma embelezada... Está bonito! Vamos matar os prisioneiros aqui... A Criação! Olha o Slane está indo para esse Jothraki! Eu acho! A Criação! Eu quero um dragão! Acho que eu era ganha! Drogão! Eu acho que eu era ganha dragão! Você deve ser必o! Eu queira! Eu vou destruí-lo! Vamos lá, ursomem Confio demais em você, mano Você bateu em dois exércitos do malekife, cara Nada te para mais, velho Só vamos Soninho Foi difícil levantar hoje, cara Foi difícil levantar da cama, cara Soninho estava bom Muito bem, vassalou Por ter finalizado O exército que eu já tinha batido Muito bom Vamos colocar aqui Sartorael vem pra Pragy Acho que eu vou fazer o automático Mas quase foi o meu querido caos Embora Limpeza profunda A gente já pegou esse aqui A mácula do imundo Não é mancha mais esse mundo Sua presença vil foi expurgada Da existência Derrotou o trote O imundo É um dos vários olhos Esse elmo é coberto de olhos Que contemplam o passado O presente e o futuro Ficais capazes de enxergar as imagens São alteradas Armadura mais 10 Liberdade passiva É um dos vários olhos Ok So many spoons Demonetizante Demonetizante Foi esse daqui Bináculo de poder Qualquer Lorde da transformação É um mestre dos ventos de magia Da sua própria forma Isso não é uma exceção Para Sartorael Vai dar menos chance de erro Reserva de poder de magia Mais 15 E menos 50% de recarga Para o canalizador Como é que é o nome da magia Que eu esqueci Canalizador arcana 45 50 Dá uma melhorada com o V-Sync Mas nada incrível Quando o BES está de bom humor Ele fica entre 50 e 60 Então Que continue assim O BES Por favor Está aqui em Prague Eu vou construir Guarnição Padrão Vou colocar um negócio Para recrutar Cavaleiro do caos Trolls e carruagem Fazer um recrutamento Aqui Que aí ajuda a nossa situação De trocar os exércitos Aqui eu vou ter que pegar Mais 3 Demonetes Lanash Eu vejo destruição Você tenta O monge Não existe O monge Não existe No tormentamente Não existe O monge É o lutador Monge Acho que é o nome Da classe No D&D Mas sim, basicamente sou um monge Vem o outro passaralho aqui Devasta Escudo mágico Escudo foi encantado por um mago Abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário Armadura mais 3, defesa corpo a corpo mais 4 Coloca isso aqui para ter mais chance de encontrar IT de mágicos E se adapta os vidros da magia para buscar artefatos arcanos Vamos tirar esses Trata por isso aqui Dá para pegar mais um Renda caminhando para o menos 3 mil Vambora Quanto de conhecimento que eu preciso para pegar o negócio do canhão? 6 Beleza Ou Tem aqui que eu preciso de manutenção de tudo Não tem? Esse aqui Seria bom pegar também Enfim Não, ainda não O Zoom Ele fala que o tempo dos demônios vem Mas só tem ele de demônio A análise É Graças aos modos não tem só ele Mas no futuro essa frase vai fazer sentido É agora que minha cria do caos morre Ó, até aqui O Exterminador O Skaven são uma doença, um câncer e metástase Você tem uma epidemia e nós vamos à cura Conquistou vitória sobre os Skavens várias vezes Entenderam-se mais 5 ao estar contra o Skavens Pois é, eu dirigi os dos anões, mano Daqui a pouco lança para o mod aí Um dirigível cheio de canhões em cima Ai, meus vassalos vão apanhar para a crácia, né, velho Vai sobrar só o Urso, homem Não, Urso, homem Resista Eu confio Eu confio, Urso, homem Você já passou por batalhas piores Vamos, Urso, homem Cê é louco, mano Uma máquina Uma besta enjaulada de ódio, velho Que que é esse vassalo, cara O cara me enche de orgulho Pena que ele não tá se expandindo Não, não é o Homem, Urso, Porco É só o Urso, homem Coloniza em grade, duvido Era só recuar, vassalo Boa, Lefe Isso aí, mano Finalmente, nossas vassalas de Norsk agora estão entrando aqui no Nortixleve, né Que tava difícil o cara passar aqui com 50 full stacks atrás da gente O objetivo dessa campanha tem que ser conquistado o Vortex Porque, né, é o caos Destruir o Vortex, né Mas é que parece que o Senhor Urso, homem, ficar melhor Ele só tem que ser carregado por águia E ser jogado no meio da linha inimiga Ah, não, mano Ah, não Nem me lembro disso Acho que com esse exército agora com 6 demonetas do Lanash Dá pra brincar com o Império, né Espero Tem um exército emboscado aqui embaixo, eu tô ligado Vamos esperar ele dar as caras aí Mais ou menos 4 mil de renda Ah, pra esse militar dá quanto? 2 Caraca, 6,5, beleza, 6,5, deve ser mesmo Ah, acho que eu analisando aqui as condições de batalha, 6,5, a chance E aí pra cá vocês Vocês irem pra cá Guerreiros do caos aqui Chaos Lord Chaos Lord Não tem um desastre Não tem medo Ah, isso não é um problema mortal Ok, eu tenho Códio número 6 Vamos lá ver esse 6,5 aí, né Vem cá Códiga, venha Vem cá Ravagá-los Vem cá Vem cá Vem cá Isso é o que os mestres fizeram! Dê-nos o truque! Muito bem! Para os deus de sangue! Todos serão desboidados! Todos os deus de sangue! Sim! Carrega-os! Pegue-os! Ataque-os todos! Sim! Traga-nos ao Carnage! Comprar-nos! Vamos aguardar esses carroços virem para trás para fugir da infantaria. E a gente pega eles. O arbre! Apenas! Fute! Apenas! 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 Para os deus! Apenas! O arbre! Apenas! O arbre! O arbre! Vai lá, pega o cavaloção deles, vai pra onde com o carrinho agora aí, amigão, desce aí do carrinho, desce aí, meu. Eu tô segura coisas delas do cavaloas! Consigает os que ela apanhará o cavaloão deles, ela vai es hypotheses! Opa, é ó tá violations de stability! Tchau.